E hoje estamos nos despedindo aqui do Casa de Campo, na Chapada Lugar maravilhoso, que a gente passou dias muito bons aqui A combinha já está aqui, já dei uma geral nela Tirei um pouco da poeira que estava A larinha está lá terminando de organizar as coisas lá dentro Ainda tem uns panos secando aqui E hoje a gente vai em direção à Vila de São João Uma das outras cidades base aqui para a Chapada dos Veadeiros E vamos conhecer o centrinho de lá, conhecer os atrativos que tem por lá E vocês vão acompanhando tudo aí Se você não viu os outros vídeos ainda sobre a Chapada dos Veadeiros Já dá uma olhada aí no canal, fuça nos outros vídeos aí Que tem muita coisa legal para ver por aqui E agora a gente vai mostrar mais um atrativo muito massa da região E a hora de partir chegou Infelizmente a gente tem que dar tchau para esse paraíso Mas a gente vai para um lugar legal também Vamos continuar nosso rolê Deixar marcada aqui nossa passagem Pela Casa de Campo Na Chapada Até a próxima Um dia a gente volta Estamos quase partindo aqui da Casa de Campo E olha só o que a gente veio fazer antes de ir embora Comer fruta do pé Olha a quantidade de jabuticaba que tem aqui E docinha, docinha Não dá para ter motivação para sair daqui É difícil A vontade é de ficar aqui mesmo É difícil ir embora Bom demais Fruta direto do pé Olha Madurinha Achou uma pena de arar Olha o tamanho da pena Olha o tamanho disso Mostra do outro lado Muito linda, né? Última balançadinha antes de ir embora Só para matar a vontade E agora estamos partindo para a Vila de São Jorge Já estamos na estrada Solzão aí Vamos que vamos E aqui no meio da rodovia Entre Alto Paraíso de Goiás E a Vila de São Jorge Fica o Jardim de Maitreya A gente vai lá agora conhecer E mostrar tudo para vocês Algumas pessoas acreditam que o Jardim de Maitreya Seria uma espécie de portal para outra dimensão Ou ainda um lugar super poderoso Capaz de curar diversas doenças Muitas histórias falam sobre luzes avistadas no céu O certo é que a natureza dali é incrível E o lugar merece ser visitado Antes dava para entrar aqui na propriedade No jardim propriamente dito Mas por causa da fragilidade do solo Virou uma reserva, né? Então não pode entrar Só para observação mesmo Mas a vista já vale muito a pena E é um rolê de graça aqui na Chapada Onde nada é de graça E do outro lado do jardim Tem esse paredão aqui Muito bonito também Se você vier para cá Não deixe de olhar para os dois lados Saindo aqui do jardim Agora mais 14 minutinhos Até o centro da Vila de São Jorge Rapidinho E uma galera fala que vê coisa aqui Que tem uma energia curativa, né? Tudo em volta da Chapada Tem muito misticismo A gente viu e achou massa Ainda não sabemos se Acabamos se curando de alguma coisa Sem querer Galera, a estrada aqui Entre Alto Paraíso E Vila de São Jorge É muito boa O asfalto está bem bom E tem a ciclovia na lateral Durante toda a extensão da rodovia A gente encontrou umas pessoas pedalando aí Bem legal, né? Então se você quiser vir de bike também Deve ter muita coisa aqui no caminho Olha aí Primeiras impressões da Vila de São Jorge Na Vila se vive com alegria Nossa Estradinha de chão aqui Depois que saiu ali do asfalto Já chegamos aqui no centrinho Vamos dar uma rodadinha aí Para ver o que tem Chegamos aqui no centro de atendimento ao turista Vem aqui Vamos ver se tem uma tomada Se tem uma água aí Alguma coisa Para a gente ficar por aqui Aqui é o centrinho Aqui embaixo já Tem uns barzinhos ali na frente Bem pertinho Vamos descobrir aí se tem alguma coisa Olha aí Agora tem uma plaquinha aqui Proibido acampar em área pública Então está proibido parar aqui Ao redor do Cate Dizem que teve um pessoal que parou lá atrás Que deu um pouco de trabalho para eles aqui Não sei se fizeram bagunça O que que aconteceu Eles estão proibindo Estacionar aqui Então vamos ter que rodar Por aí pela cidade Para ver se tem outro lugar Ele falou para a gente Que tem uma praça aqui para baixo Nessa rua Perto da delegacia É, do lado da delegacia Vamos ver na delegacia Vamos lá ver se a gente consegue parar lá Então Olha que sacanagem, né Por causa de alguma galera aí Que faz fervo Ou não devia Aí ninguém mais pode parar no lugar Tem que se conscientizar, né Se você está em um lugar público assim Você não vai abusar, né Está de Está de boa ali Não abre todo Não faz festa Não faz churrasco Essas coisas Só usa de ponto de apoio mesmo Pega água e luz E vai embora, né Se não acaba ferrando com todo mundo aí Não se espalha, né É Olha aí um pouquinho do centrinho aqui De São Jorge Cheio de lojinhas Restaurantes Pousadas Essa é a rua principal aqui da vila Bem bonitinho o centrinho Gostei mais do centrinho daqui Do que do de Alparece Mas assim Sem gerar Disputa, né Só um gosto, né Uma opinião É Tem farmácia Tem mercado Material de construção Tudo junto Lembrancinhas E aí, galera Não está fácil achar um lugar Para passar a noite aqui, não Os caras não deixaram a gente passar lá no Cate Daí a gente andou para frente ali Olhando as ruas Está tudo cheio de carro Não tem vaga Ou não pode parar Estamos rodando aqui Já demos uma olhada numa camping Na Overlander Mas é só a opção de A internet está bem ruim É, a internet está bem ruim Só a opção de camping Pago E não sei se A última opção vai ser pagar Algum lugar para ficar, né Sim Galera, estamos nesse dilema aqui, ó Aqui é o Cate Atendimento ao turista aqui na frente Que não pode parar Tem uma pracinha aqui Que estava rolando uma feira E aqui atrás tem um Tipo uma quadra, ó Um ginásio aqui De uma escola E aí, aqui na frente Tem esse funcionamento muito bom, ó Retinho Perto da rua principal Seria uma opção a gente ficar aqui Só que a gente não sabe se é permitido também Se ia vir alguém expulsar a gente daqui Você perguntou para a polícia Mas eles estavam meio perdidos também É Passou um carro de polícia Eu perguntei para eles Eles falaram que não eram daqui Que era para se informar com o pessoal daqui Mas o atendimento ao turista Falou que não podia estar sendo ali Ali, né? Então aqui do outro lado da rua Eu não sei E eu pesquisei um pouco Os campings aqui São todos bem pequenos Quase não comportam o motorhome A grande maioria não tem tomada Então acho que não é muito preparado Para receber motorhome aqui Tinha um pessoal que falou Que parou lá no parque nacional também Só que era meio Tinha que meio que convencer o guarda Assim que você podia parar lá Que você ia fazer trilha no outro dia e tal E a gente queria ficar aqui também É, a gente queria ficar no centro Para conhecer aqui E fazer trilha do parque só na terça-feira Hoje é domingo, né? Então talvez de amanhã Para terça a gente fique lá no parque A gente quer dar uma volta aqui no centro à noite Para ver como é a cidade à noite também Tem um monte de barzinho aqui Deve ser legal Só vamos ver se a gente consegue passar a noite aqui Ainda não estamos 100% seguros Olha aí galera Essa aqui situação agora São É Oito e pouco Quase nove horas A rua já está ficando bem mais tranquila E a gente está parado aqui Na frente do Desse ginásio aqui Parece que é bem sossegando Não sei como é que vai ser de manhã Porque o pessoal está fazendo Calçamento na cidade Talvez tenha algumas máquinas Alguma coisa Mas estamos aqui, ó Tem umas lanchonetes aqui na frente Bem de boinha Vamos ver como é que vai ser a noite aí Alguns momentos depois Já estamos aqui com a cama armada E vamos passar a noite aqui mesmo Nesse mesmo lugar Vamos ver o que é que dá Torça aí pela gente No dia seguinte Olha aí meu povo Passamos a noite aqui Relativamente tranquilo Só umas pessoas passando na rua Mas sem problemas nenhum Ali é o atendimento ao turista Que não deixaram a gente dormir Tem uma pracinha aqui na frente Já vi várias araras hoje de manhã Comendo as frutinhas E essa é a rua principal O pessoal está cortando o grama Hoje aqui na frente Para lá o centrinho E aqui ficou a nossa combinha Bem de boa A gente é bem discreto, né? Só fica ali dentro Tem o nosso arzinho também Já ajuda a resfriar um pouco E é isso Fica aí nossa reclamação A prefeitura De não deixar os turistas Usarem o espaço Que é para o turista O centro de atendimento Que deveria acolher o turista E os motorhomes Trazem renda para a cidade, né? Então a pessoa vem para cá Gasta no comércio local Vai, sai num barzinho Faz uma compra de mercado Faz um passeio Paga a entrada Tudo isso aí Movimenta o turismo da região Não é porque você não vai pagar Uma pousada Que você não vai trazer dinheiro Para o turismo, né? Então é bom pensar sobre isso Antes de bloquear Todos os motorhomes aí Eu sei que tem gente Que é folgada Mas a punição Tem que ser dada Para esses que fazem errado Não para todos, né? Fica a reflexão aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!